Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem vindos ao final do iRoller, o torneio de 2 mil heróis de buy-in que atraiu a nata da nata do póker nacional, terminou e a maior fatia dos 93 mil e qualquer coisa do Price Pool ficou aqui para o rapaz ao meu lado, muito boa noite, não, isso é mentira, não ficou, ficou... Também já ouvi dizer que houve acordo, mas ainda não sei bem. Fiz um acordo com o Papi, quando ficámos heads up e ele tinha mais fichas depois, pronto, fomos ali na sorte e eu ganhei. Sim, já está no Live Reporter as 6 mãos que tivemos que, vá, eu vou dizer suportar, mas já estava a terminar, foram no escuro, aquela montanha russa, esquecendo a última mão, é um torneio muito diferente daqueles que estás habituado a jogar, qual é a grande diferença para ti entre o Oldham e o Omaha? A grande diferença é que eu jogo isto muito de vez em quando, jogo uma vez por ano e pronto, é um jogo completamente diferente, que eu não estou retinado, não estou tão aliado como se calhar a maioria dos jogadores que estavam cá, que jogam isto todos os dias, pronto, mas foi um torneio giro, com caras de amigas, com pessoal que sabe jogar muito bem, foi um torneio engraçado. Certo, 3 dias, um dia extra, seria normal pelas 52 entradas que acabou por ter, na mesa, alguma mão que te lemos, algum adversário, algum spot, alguma que a gente possa recordar? Pá, sinceramente, assim, nada, assim, algo muito especial, ah não, houve um spot no início, acho que foi no final do dia 2, ou lá para meio, ou o que é que foi, que eu, pronto, blafei-me um bocão, blafei-me se calhar demais, e correu bem, senão não estava aqui, e se calhar essa mão. Justo, portanto, tivemos um bocadinho de sorte para ganhar o piso a papéis, conseguimos grindar a final table de forma até saudável, nunca devia em perigo máximo de, tenho que encostar, estou a ficar com poucas bebês. Sim, eu até comecei o dia ligeiramente de sorte, mas, pronto, correu, foi logo ali tudo muito rápido, enchi-me um bocado, e a partir daí, pronto, sim, nunca desci muito. Correu tudo muito bem, qual é o próximo torneio em que podemos vir a jogar? Mane? Mane, não que eu tenha um voo amanhã de manhã, possivelmente o EPT de Praga, se os meus amigos me convencerem, se calhar vou lá. Pronto, eu gostava muito de fazer companhia em Praga, mas há torneios cá em Portugal com gás que tenho que cobrir. Sobre o main event, continua-se a jogar o dia 1B, ainda não estão fechados os números finais, amanhã, após a primeira carta do dia 2, será fechada a late registration, serão somadas todas as entradas e está a descobrir um dos maiores prize pools do ano, com certeza. Tu não vais estar para disputar, em quem é que apostas, quem é isto? Aposto no Carlos Branco ou no Pedro Marques, pronto. Parece-me justíssimo, e boas escolhas e em forma. Sim, sim. Olha, quero deixar um abraço lá para o Malco. Quero deixar um abraço ao pessoal, ao pessoal meu amigo, que me acompanha já há muitos anos nisto, pronto, acho que é isso. Pronto, queria mandar um abraço ao Beja, que ele pediu-me para mandar-lhe um especial, pronto, está a entrega. Está a entrega, obrigadíssimo. Bom, boa sorte para o resto, para a Praga, se lá for, se não, vemos-nos no final deste dia, com o Chipolidas Prêmios do dia 1B do Main Event, já sabem que as principais incidências deste torneio e do Main Event estão no Live Report do PokerBT.com.